Mas isso é transformar as pessoas em tokens de publicidade Isso é uma coisa que a mim me faz um bocado de aflição De espécie, é mesmo que eu sou Vamos ter uma discussão muito acessível Faz-me um bocado de espécie, eu compreendo, eu percebo O dinheiro dava-me mesmo, ué, da jeito Mas bacon grelhado? Sim, sim, quando era miúda Adorava comer batatas frias Pão com manteiga Com Bolachas belgas de chocolate Isso eu já experimento Não faz sentido Obrigada, não faz sentido Vocês acham que os toners Estão para a cozinha como o guardiola está para o futebol? Muitas vezes a acompanhar o caldo verde Vem a broa, portanto parece-me tudo uma paleta De ingredientes que vai funcionar Super bem juntos O que tu não queres é enfiar o bacalhau e a broa Dentro do caldo verde Mas mesmo isso, como tu Da mesma forma que comes uma sopa com ingredientes sólidos Inteiros lá dentro Ou comes um caldo de peixe Ou comes uma calda irada Eu acho que é só O facto de nunca ter juntado essas peças E dessa primeira estranheza de what? Que não é isto, não faz sentido nenhum E podes pegar nessas peças E pensá-las de forma a que funcionem juntas Se eu não cria sinapses no meu cérebro Que digam Aqui há amoras Aqui há madeira Aqui há casca de banana Eu nunca vou chegar lá Portanto, é importante nós criarmos um léxico Gastronómico e um léxico de paladar E para fazer isso é preciso Experimentar muitas coisas E ler sobre essas coisas Que é para conseguirmos ficar De facto Com um vocabulário gastronómico Mas tu não achas que isso está E depois vais provar outro Em que é com um arroz Com um bago maior E que está mesmo no ponto E que o polvo Não está tão sóbio Como a tua avó Está num ponto mais fixe E que o molho Se calhar não é É caldoso Mas tem mais amido Então é mais cremoso E que é mais untuoso E se calhar Tem mais aromáticos É melhor Pronto, é melhor Tu aí vais perceber Que se calhar O arroz da tua avó Não era o melhor Não era a tua referência Do que é um melhor arroz de polvo Aqui em Portugal Não temos capacidade De fazer essa relativização E Temos Um preconceito muito grande Em relação ao que nós somos Ou que somos nós E ao que é o outro Que é O nojo Tudo o que é desconhecido É nojento Porque esse porco Que foi matado dessa forma É ética, responsável Consciente Que vai alimentar uma família Durante um ano inteiro Traduzido aos dias de hoje Não vai ter o mesmo preço Para o consumidor Que a carne do porco Que tu podes comprar No supermercado Pegas na gastronomia portuguesa Os alienígenas vão provar E no final Vão decidir Qual é O país Que ganha Que sobrevive Ok, 7-11 7-11 7-11 Eu ando numa fase da minha vida Enquanto eu consumi muitos filmes de guerra Mas guerra tipo Troia Querendo E uma das coisas Que diziam sempre Naquela altura Estou fazendo aqui um paralismo É Eu quero deixar o meu legado O meu legado O meu legado E tu podes passar isso Tipo Para a música Para a pintura Para a arte Ou seja Em que versante for Que é o meu legado Eu quando deixar estar aqui O meu legado vai prevalecer Eu acho que hoje em dia isso não existe Não existe Que legado é que tu deixaste Atenção Existe para algumas pessoas Estamos a falar de uma elite Muito Nós corremos um risco muito grande De não deixar Deixarmos um legado Deixarmos um legado Que se calhar O filho do Lessa Pode ver aquilo que eu fiz Por um acaso Por um acaso Mas não deixas um legado Tipo Tu não vais Quase Não vais Não te vão estudar Não te vão Tipo Tu apareces Mas depois tens Outro 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 E como vocês disseram Que é verdade Tu estás a consumir assim Estás a ver É rápido Tu não te lembras Tu podes lembrar De uma merda que tu viste De uma jogada de basquete Qualquer que tu viste Mas foi uma coisa Tipo Mano Que é raro acontecer Tipo o golo do pote Uma coisa rara de acontecer Estás a ver Se for uma coisa banal Mas boa Tu já Banal Estás a ver Se for uma coisa boa Mas mais comum Já passou Vai aparecer sempre outro E outro E outro E outro É por isso que eu acho Que tipo Eu cada vez penso mais Legado Quem é que vai deixar Aqui um legado Podes pensar aí um bocadinho Naquela que é Organização social Esses filmes de guerra Que tu andas a ver Estão focalizados Em personagens Que queriam deixar legado Um general Um comandante Um presidente Não é Certo Não por acaso Na generalidade são homens Na nossa historiografia E As pessoas comuns Estavam preocupadas Em deixar legado Que era sobreviver mais um dia Para alimentar os filhos Que é o que a pessoa comum Hoje em dia É o legado que está a fazer É tentar viver o dia a dia Mas as próprias pessoas Só que mais imediatista Hoje em dia As próprias pessoas Que Que deviam pensar Num nível Mais Macro Não o fazem No legado Por exemplo Em Portugal Não se pensa Suficientemente Em deixar legado Escrito Sobre A gastronomia Atual Ok Sobre os últimos 30 20 anos Da gastronomia Não se pensa Em Deixar conhecimento Assente Se tu Fores a Espanha Tu tens Dezenas 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 De livros E conhecimento Compilado E Há muita Tradição E muita coisa Que se está a perder No tempo Porque as poucas pessoas Que têm Que detêm O conhecimento E o saber fazer Morrem Morrem E ninguém Foi lá A resgatar Aquele conhecimento Ou seja Há muita coisa Que se está a perder Que não se resgata Conhecimento E mesmo a nível digital Que está a ser produzido Vai haver Certamente Um grande gap Daqui a décadas De séculos Porque Nós estamos a viver Uma guerra de formatos Ou seja Nos últimos 20, 30 anos Temos Temos Formatos Tão diferentes De imagem E de áudio E vídeo E etc Que daqui A 100 anos Provavelmente Já não vai haver Forma De ler Aqueles Aqueles formatos Ah ok Mesmo em termos Do Ficheiro Daí a escrita Não é? Pois Porque é a organização Sistemática Da informação É preciso Sistematizar Esse conhecimento Há muita coisa Que está a ser feita De valorização Da gastronomia portuguesa Neste momento O projeto Matéria O trabalho Que o João Rodrigo Está a fazer Também Com Com estes eventos Com estes Com alguns Eventos Que ele tem Que ele tem feito Precisamente É resgatar Estas tradições Estes ofícios Estes saberes Que estão Intrinsecamente Ligados Às pessoas Ao território E o que falta Se calhar É sistematizar Esta Recolher Esta informação O trabalho Que ele faz No projeto Matéria É identificar Produtores De Produtores Ligados À gastronomia Desde A agricultura À pesca Que são Muito bons Naquilo que fazem E há poucas pessoas A fazer trabalhos Desse género Por exemplo Outro exemplo É o Nuno Diniz Que lançou o livro Entre Ventos e Fomos Que é um livro Só sobre Fumeiro Em Portugal E tem lá Listados Dezenas e dezenas De tipos de fumeiro De norte a sul Do país Com A explicação De como se faz O que são Como se faz E com o contacto De alguém que produz Mas Desde que o livro Foi lançado É possível Que hoje em dia Tu Vais tentar Contactar Alguma daquelas pessoas E já foram À vida delas E isso já não existe E se calhar Já não existe Ninguém A fazer aquilo Comercialmente E isso é Muito Muito Perigoso Para a cultura De um país Já respondeu O que ele estava A perguntar E a pergunta É perigoso Em que respeito Já respondeu esta Deixa-me Então Exato Essa é a questão É isso que eu ia responder Cai uma dicotomia grande Aí A primeira parte Quanto a mim Que é Quem por norma Nas sociedades Em termos históricos Trata da sistematização E da propagação Do conhecimento Ao longo do tempo À academia De certa forma E a cultura popular Não é um tema Nunca foi Um tema sexy Para a academia Portuguesa Infelizmente Exato Que ainda hoje É muito elitista E que tem vindo A democratizar-se Mas que Não passa muito por aí E podemos Podemos pegar Na gastronomia Podemos pegar Numa série de coisas Por exemplo Algo que Eu até Confesso Que já fiz Algum trabalho preparatório De uma investigação Nesse sentido Mas coisa Que decidi Que nunca irei fazer Mas é um conhecimento Que se arrisca a ficar perdido Algo que nos é caro Acho que aos quatro Aqui nesta mesa Ao Bessa não Porque ele veio do Dancehall A historiografia Do hip-hop português Do início Quem eram os personagens Quando é Em que ano É bom que ele não esteja Na California É que ele nem se pode vender Nada Mas também ninguém sequer De vender De uma coisa Que é maravilhosa Em que ano Em que ano precisamente Precisamente A QA E se foi à margem Sul Pronto Esse tipo de dinâmicas Que se perdem E portanto Ok Não existe Não existe Trabalho Consumado E perene Sobre Sobre essas dinâmicas Começa a existir E há perigos Mas depois também há Um pouco E isto é uma É uma Profunda opinião minha Nós temos um bocadinho Esta ansiedade De querer registrar tudo E que tudo viva Até o final dos tempos Tem que se registrar isso Tipo As pessoas no futuro Vão ter que saber Que existiu Se calhar não Se calhar é melhor Não saber quem fez as pirâmides Certo Mas no que toca Eu estou precisando Estás a dizer Mas eu acho que no que toca Por exemplo A gastronomia Música Futebol Que eu gosto Estás a ver Eu acho que tu teres Uma base Olha Para dar o exemplo Eu jogo FM Uma das coisas Que eu mais gosto No FM É a base de dados Existe toda a informação Tu podes estar a fazer 30 épocas Que a informação está lá toda Detalhadamente E eu acho que isso O saber não ocupa Não teres alguém Que as coisas estarem registadas Pode haver Para mim Pode ser indiferente Quem é que fez Sei lá O bacalhau com natas Primeira pessoa que fez Mas se calhar Para outras pessoas Isso é importante E como é que tudo Foi evoluindo O bacalhau com natas Estás a ver Como é que as coisas Foram evoluindo Acho isso importante agora Até chegar a prato tradicional Da cozinha portuguesa Exato Mas daí ser uma dicotomia Se é por um lado Algo que é desejável Mas outra coisa Também podes questionar Porque Como é que isso depois acontece Se se expandires por completo Significa que cada pessoa Tem que ser sistemática Na sua idealização E que vai ter que registrar Tudo o que faz Porque senão Vai ter que haver alguém A fazer isso por ela Já Em termos de direitos Se tiveres brilho Naquilo que tu fazes Tu vais registrar o que fazes Vais Digo eu Não sei Ou registraste as ideias Imagina Vai Castro Torna-se um artista De renome Para os próximos séculos Da cultura portuguesa Alguém sabe de onde vieram As ideias do Vai Castro Não Estás registrado no Instagram Da minha cabeça E a vai estar pessoas Não Mas tipo Há coisas das quais Tu não te vais Lámar de onde é que aquilo veio E para uma historiografia Isso é importante Há inspiração Para esta coisa Do Vai Castro Foi Não teorizamos É tipo Foscow Mas isso é importante Mas isso acho que é a beleza Da criação É tu interpretar O que é que a pessoa Estava a tentar fazer Claro que sim Mas se soubesse o real Dá um bocadinho mais Se soubesse qual foi exatamente o contexto Em que aquele quadro foi pintado Quando vais a um museu mais clássico Aquilo vai dar-te pistas para a interpretação E pode interessar-te ou não Mas a informação Hard Há falta de termo A informação clara e objetiva Sobre as condições de produção Falamos da arte Poderá ser aquela A francesinha Por exemplo A francesinha é diferente em todo lado Não interessa registar Como é que ela é feita Em todos os sítios Interessa saber Como é que ela nasceu Qual é que é A forma como ela se apresenta Mais frequentemente Hoje em dia Quissá importará Perceber Como é que surge A francesinha À Moda do Minho Com um olho que leva natas Tipo assim Como é que isto apareceu Acho que interessa Ir atrás dessa informação Mas não interessa Ir porta a porta Aqui na baixa do posto Como é que faz Se a francesinha E leva 150 gramas De De molho de tomate Ou 175 Não interessa Não interessa Se porta a porta Mas interessa Dar um Um step backzinho E pensar assim Ok Vamos fazer aqui Mais ou menos Uma análise E perceber Como é que isto nasceu E como é que desta Nesta era Se faz mais frequentemente É a tal cena Dos enchidos Não interessa Saber Que numa aldeia Há 5 pessoas A fazer A mesma A mesma chouriça Com uma ligeira diferença Interessa Perceber Como é que É a média Dessas 5 Dessas 5 pessoas Para ver ali Estás a falar da francesinha Estás a falar de uma média De 50 mil E então se não for O trabalho aí De recolha de dados É mais intenso Quem diria Que uma comida Parecemos Zuling Andres da comida Pois às vezes Nós vamos Estamos com pessoas E eu penso 80% desta conversa Foi sobre comida E não foi tudo Responsabilidade nossa Mas é interessante Olha Eu sou um gajo Muito naivo No que toca Mas por exemplo O meu amigo Bessa Uma das coisas Que mais gosta de ver É comida Estás a ver Tu achas que a comida Tipo O que é que vocês O que é que vocês dizem Sobre Conteúdo Existe muito Conteúdo de comida Tipo Trash food Estás a ver Em que não há Não há respeito pela comida Mas há muitas views Sobre o que é que a pessoa Está a fazer Só subversão Isto não é suposto Conjugar Pegar um alho Mandar o alho Estás a ver Não há tipo respeito Pela comida Gosto de educação Gosto de educação Isto é a mesma coisa Isto é O valor disso É As pessoas irem atrás Do choque velho Do valor do choque As pessoas querem Se grisar Com A cena estapafúrdica Que aquela pessoa Está a fazer Não propriamente Pelo valor intrínseco Do caca Isso podia ser sobre comida Como podia ser Sobre Como montar uma cana de pesca Não sei se vocês conhecem Um canal Acho que era um canal De Youtube Que era o Que era How To Qualquer coisa Começava How To Basics Exatamente Que era tipo How To Era do ovo Exatamente Esse do ovo Que o gajo Tipo dava morros na mesa E fazia Como fazer uma omelete E de repente Há explosões na cozinha Isso Isso são jogos De narrativa E de como Trazer Um lado cómic Com as pessoas Mas isso não tem Um valor gastronómico Achas que não? Não Acho que não Porque imagina O How To Basics Tem um valor De entretenimento Muito grande Certo Mas por exemplo O How To Basics Estás a ver De facto Não fazia nada Não fazia No final Tinhas tipo Uma omelete feita Agora imagina Com o How To Basics Partia a casa toda Mas no final Tinha uma omelete feita Isso não tinha valor gastronómico Porque imagina Lá está O How To Basics Eu lembro-me Bem-vindos desse gajo Ele não Como fazer Um lasanha Ele não fazia Uma lasanha no final Acabavas com um peixe Dentro da maçanita Era assim que acabava as vidas Não era uma lasanha Agora imagina Que ele fazia O processo todo criativo Mas no final Tinha a lasanha feita Isso tem valor gastronómico Ou é só um valor De entretenimento Acho que é mais valor De entretenimento E valor narrativo Porque é um exercício Criativo Que se calhar Não é tanto sobre o conteúdo E é mais sobre a forma É sim Acho que sim Acho que tem mais valor Estético Do que Mas imagina Que a lasanha Era mesmo boa Tipo A melhor lasanha da tua vida Já não tinha valor gastronómico Acho que não Acho que Porque o interesse daquilo Não era o comer a lasanha Porque isso não ia ser Como fazer Não era vender Nem ensinar a fazer Mas sim O exercício criativo Que levou àquilo Mas às vezes Aquilo que tu queres fazer Não é necessariamente Aquilo que tu fazes Percebes Podes ter Esta ideia É uma questão boiarista Sim Imagina Tu podes querer Fazer um projeto Pança Estás a ver O canal Pança E a ideia é esta Mas a interpretação E como ficou depois A outra ideia Que não foi a ideia original Claro E tu depois assumes essa Assumes essa identidade Porque foi a identidade Que te meteram Não é? Se correr bem Assumes isso Eu pelo menos falo por mim Se eu faço uma coisa As pessoas dizem Ah Ou seja Eu faço uma coisa Não era bem aquilo Eu queria fazer Não era de tudo Aquilo eu queria fazer Mas as pessoas reconhecem-me Por fazer aquilo E dão-me props Então era aquilo Que eu queria fazer Percebo Percebo Mas ao menos Eu troco a tintas Mas não sei Como é que vocês chamam Percebo Percebo Acho que é importante Assumir que não era Aquilo que queremos fazer Embora Possamos assumir Que tendo em conta Que aquilo Poderá ter tanto sucesso Que possa ser Esse o novo rumo São coisas diferentes E é uma coisa Com que nós Nos debatemos Muitas vezes Que E que há um Work in progress No canal É exatamente tipo Olha vamos Querer fazer coisas Que façam sentido Para nós Um exemplo Mais recente De repente as pessoas Querem que nós sejamos Embaixadores De marcas De tampos De De cozinha Ou de exaustores Não Não vejo porque não Se forem bons tampos E bons exaustores Que vocês de facto lusem Claro Mas o nosso trabalho Não vai passar a ser Vender Esses exaustores Claro Ah não Pode ser só ter lá O exaustor Com marca Claro Só que nós ainda Não estamos Agora vou ligar O meu exaustor Teca Mas nem é isso Não é isso Em ser embaixadora De um Isto é Isto é a visão de atriz É arte pela arte Não Nem é só isso Eu tenho interesse Em que me paguem Sobre coisas Que me paguem Para eu poder fazer coisas Sobre as quais Verdadeiramente tenho interesse Sim mas por exemplo Foda-se Vocês têm Sei lá Se tiverem Mil pessoas Que gostam de um vosso trabalho E consomem o vosso trabalho Nessas mil pessoas Vocês Tu por exemplo Olha Uma marca qualquer De facas de cozinha Que é relacionada Do chefe Não é faca Te deram essa faca Para a mão E diz Olha Quero que tu me vendas Este produto Pá Dou-te x% da venda Estás a ver No final das vendas todas Dou-te x% Entram com código Essas merdas todas Tu usas a faca A faca é boa Para caralho Estás a ver Mas não é tua faca favorita Mas é boa para caralho E tu tens que vender Aquela faca Como se fosse a melhor faca do mundo Estás a ver Vou vender Vou vender Sim sim Mas isso é transformar As pessoas em tocanos De publicidade Isso é uma coisa Que a mim me faz Um bocado de aflição De espécie É mesmo que eu sou De espécie Vamos ter uma discussão Muita sério Faz-me um bocado de espécie Eu compreendo Eu percebo Eu O dinheiro Dava-me mesmo É da jeito Certo Permitia-me fazer Mais um programa Mais um Qualquer coisa Mais Tempo para pensar Para escrever Para criar Ora é bem Mas Eu Não acredito Mesmo em coisas Para sempre E que eu vou achar Isto sempre E se calhar Já achei outra coisa E agora acho isto E não quero dizer Que daqui a uns tempos Eu não vou estar A ser Ou o canal Não tenha E não vou ser Embaixadora De uma marca De exaustores Porque preciso mesmo De um rei De um exaustor E se esse for o caminho Blá 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 Eu acho que há outros caminhos Há outras possibilidades Quando pensamos nisto Olhando Sob este prisma Para o canal Pança O que eu penso É que as pessoas As marcas Quem tem O poder Do investimento E o capital Que nós não temos Pode querer Fazer parte Disto de alguma forma Não é Pode ser através Do dinheiro Pode ser através De um investimento Em equipamento Pode ser através De se associarem Como Como entenderem Melhor Só que isso Não Não vai fazer De mim O seu token De De publicidade E isso é muito Isso tem sido Um desafio muito grande Para mim vai Dependendo do preço Vendido São as dinâmicas Do mercado Atuais Deixa-me só Fazer aqui Uma pausa No éter Porque eu ainda Não vos apresentei E já vamos Delongados Mas interessa Como começa E será desinteressante Quando acabar Uma conversa Que a correr bem Chegará a uma barriga Cheia de boas memórias Ui meu Deus O meu nome é Francisco Paz Rodrigues À minha esquerda Diana Bernabé À minha direita Tiago Bessa À direita Do Tiago Castro E atrás da câmara Hoje que não tem microfone Apresento eu Luís Bernardo Amado Lima Bessa Não me betolas não A propósito do episódio Da semana passada Vou fazer Vou fazer aqui O joguinho do costume Mas de uma forma diferente Em que ano achaste Tiago? 87 Em que ano achaste Diana? 91 Portanto Nós queremos entre 87 e 91 likes Até quarta-feira Se não temos que usar a cara do Avilés Não estamos nem É um Avilés Quem nem sei quem é um Avilés É um chefe É um chefe É um chefe Ok Posso só retomar Só o que a Diana estava a dizer Porque é o seguinte Eu percebo o que estás a dizer Mas vou dar um exemplo Eu tive Nestes últimos 4 ou 5 anos Dois casinos Que nem eram dos mais fixos É querer que eu fizesse publicidade E pagavam Não era nada especial Mas era dinheiro E tipo Dá para só 300 euros no mês Estás a ver? Pronto E eu Não fiz Porque eu Recuso-me a fazer merdas com casinos Recuso-me Não faço coisas com o jogo Não tenho nada a ver Não quero que ninguém Por mim Que se meta no jogo E quem é Para começar Aquela pessoa Provavelmente vai se meter Para outra pessoa Estás a ver? Mas não quero Não gosto de jogo Acho que não quero Não quero fazer parte disso Porém Se fosse uma marca De uma mesa digital Que me passasse a mesa E disse Olha experimenta a mesa Eu experimentava a mesa E dizia Pá é fixe Está-se bem É uma mesa digital Igual a todas as outras Pronto nós damos dinheiro Faz publicidade E fazia na boa Pois Na boa Porque faz parte Daquilo que eu faço Assim como uma panela Faz parte daquilo que tu fazes Mas eu Se calhar Se calhar eu estou É influenciada Ou contaminada Por uma outra visão Porque Como eu venho De uma área Em que Fazer publicidade É um trabalho Também de criação De personagem E de interpretação De uma outra Persona Figura Ser eu própria A Diana A fazer publicidade A um produto A uma marca E a associar-me a isso Não através de uma personagem Que aparece Num objeto publicitário Seja ele Offline Online Televisão Mupi Whatever Eu não consigo Conceber a possibilidade De eu ser O próprio Parte do próprio Conteúdo Eu enquanto Indivídua Eu enquanto Pessoa Ser parte Desse Ser parte Da história Da narrativa Que vende o produto É tipo O futro Quando vende Produtos Para A líbido masculina Falta-me a palavra Para Disfunção erétil É ele próprio A posicionar-se ali Enquanto Paulo Futro Mas se fosse O Paulo Futro A interpretar O João Novaes Era Mas se fosse A Diana A fazer De uma De uma Não só Pessoas Podes recorrer A um A uma forma Muito fácil De fazer isso Que é Dissociar-te De ti mesmo E quem está A fazer Aquilo É a Diana Do canal Pança É tão teno Sabes A fronteira Claro que é teno Sim E eu percebo O que ele está a dizer Para mim o imito É exatamente O que o Castro Está a dizer Que é Se é uma coisa Que eu uso E que eu reconheço Valor E eu aceito E mesmo que não tenha valor Mas é assim Mas não Desculpa Não Desculpa Mesmo que eu Porque imagina É assim Eu não sou pró Eu não tenho Tipo o maior conhecimento Do mundo Se me dão uma coisa Se eu uso E digo É fixe Para mim Se calhar Não é fixe Se calhar É um produto podre Para mim É que tem que ser fixe Agora Se eu estou a vender Um produto E que o Chico Compre E o Chico usa E diz Foda-se Que merda de produto Aquele gajo Enganou-me Estás a ver Muitas das vezes É tipo Eu usei Se para ti não é bom E eu não tenho O conhecimento Para achar que é bom Aquele produto É um ponto de vista Que é tipo Estou-me a vender uma cena Mas eu não tenho conhecimento Sobre o produto Para dizer que é bom Vou ter que falar Com alguém competente Estás a dizer se isto é bom Mas depois também Já estás a perder Mas por exemplo Se eu for contratada Para fazer um anúncio Eu não Se eu for contratada Para fazer o anúncio De pastilhas elásticas Eu não tenho Nem que gostar De pastilhas elásticas Eu não estou a dizer Que eu vou ser contratada Enquanto Diana Eu vou ser contratada Enquanto atriz Para representar Aquele papel Da miúda Que adora pastilhas elásticas Eu não tenho que gostar Eu nem sequer Tenho que comer E não tenho De facto Que defender Aquela Aquela ideia Nem de convencer As pessoas A investirem Ou desperdiçarem Ou gastarem O seu dinheiro Naquele produto O que eu acredito Quando pensamos Em relação Com marcas Dentro do canal Pança É que As marcas Podem se querer Associar Ao que nós estamos A fazer E nós vamos usar Os meios Disponíveis Para Lhes dar A presença digital E por aí Ou as menções Dentro do canal Mencionar Agora eu não posso Defender Isto é a minha Perspectiva mesmo Pessoal Que é Eu não vou querer Estar a defender Em princípio Eu não vou querer Estar a defender Uma coisa Que devia estar A ser objeto Mas não tens Que Tu usas a palavra Defender É uma palavra muito forte Estou a defender Porque uma coisa Eu vejo podcast Olha Dando o exemplo O pessoal Que começa Esse podcast Começa a fazer Uma merda qualquer Squarespace.com Thank you As panças E depois Umas vezes vais ver Logo os comentários Como aconteceu Com a insónia Estás a ver Começou a fazer Merdas E de repente Tu insónias Ai não sei o que É um vendido Caralho Então por aí Foda-se Entretem-te gratuitamente Preciso fazer dinheiro De uma merda Se o canal Pança For a separar É isso que nós É isso que nós Precisamos Mas eu preciso Do dinheiro Eu preciso Que as marcas Se querem Um avó Estás a entreter A massas Ou a moça A gente tem que pagar Cinco paus Para entrar Se fosse gratuita Como é que eles Sustentam Claro E são as festas Que fundam A produção de vinil Claro Ou tu Dentro desta Lógica De mercado Atual Ou tu querias Valor Que é diretamente Consumido Paga para entrar na festa Paga pelo produto Etc Ou Por exemplo Vocês Fizessem Se escrevessem Livros de receitas Produzissem conteúdo Temos uma Uma fanzine Anitta e Garivalda Que se quiserem comprar E não está disponível Despachem Só temos para aí Cinco exemplares Dar workshops Uma série de coisas Ou então O produto passa a ser A tua audiência Porque tu Se quiseres monetizá-lo Obviamente E vais tu receber E nas redes sociais Do produto somos nós Exatamente Quando estás a trabalhar Para as redes sociais E estás a dar algo Ao bordo O produto é tu O produto é a tua audiência No caso da página Mas eu Sinto-me super confortável Em que o produto Dentro do Canal Pança Seja a nossa audiência Só não me sinto confortável Em que eu seja Mas tu já é Tu de qualquer uma Dessas formas Mas é Eu não estou a dizer Que tu tem resposta Mas é Mas é Por isso que há pouco Até assim Um bocadinho De forma condescendente Por Dom Por isso A atriz É arte pela arte É uma pureza Daquele trabalho Em que tu colocas Tanto da tua identidade Mas a estratégia Da dissociação É válida O pau-futro Não é aquele pau-futro Sempre Se calhar O pau-futro Até é bastante próximo Mas a gente A das pessoas Tem uma persona Pública E lá está E tu nem precisas Ser uma figura Pública Para teres Ou seja Dando o exemplo Eu quando antes Conhecer o Lessa Eu tinha uma ideia Do Lessa Pelos vídeos Que eu vi do Lessa Percebes? Ou seja Tu tens sempre Uma ideia Eu testava o Lessa Já lhe disse Que eu passava ali Luan Mas é isso Nós temos sempre Uma ideia das pessoas Quando não as conhecemos Ou mesmo Se conhecermos de vista Ou uma primeira impressão Mas quando tu estás A que tu quando vês Sei lá Nem precisa ser uma pessoa Que faça nada Basta Sei lá Alguém que siga O António Porque o António é só um gay Estás a ver? Igual a todos os outros Não faz nada Não produz conteúdo É isso que eu estou dizendo Não fazes tipo É enfermeiro Tu se visse Não produz conteúdo É o que eu estou a dizer Tenho uma profissão Nada contra os enfermeiros Não faz nada Vou reformular o António Que é picheleiro Não faz nada Estávamos Acertei Conhece um picheleiro Que trabalha Eu não conheço Eu estou à rasca Preciso de um pai Há três meses Olha Também nós Está a cair Aqui a casa bem Por isso façam-me por favor Para nós contratarmos um picheleiro Subscrever o nosso picheleiro Porque vocês não são um produto Exato São consumidores Mas o que eu estava a dizer Ok Segues uma pessoa qualquer no Instagram Vamos ao do Twitter Tu Essa pessoa Só põe fotos Só põe as coisas mais triviais todas Tu tens logo uma ideia da pessoa Estás a criar logo uma persona Aquela pessoa na tua cabeça é alguém Estás a ver Tu vais formular Olha Me tem uma foto de sushi Gosta de sushi Já vais tipo criar uma narrativa Porque a pessoa gosta de sushi Estás a ver E é assim que muitas vezes As pessoas começam a meter conversa na internet É porque tu começas a criar uma Associação Às vezes a pessoa é interessante E começas a criar uma associação E depois tipo Por coisas que Que é verdade ou mentira Mas tu não sabes Ou seja Eu acho que isso aí De criar personas Tipo Tu és uma Tu para o less És uma pessoa Para os teus pais És outra Para os teus amigos És outra Tu não queres a mesma pessoa Para toda a gente Ah claro Meu Deus Se eu fosse estava Por isso é Nem não estava Estás a ver Por isso é que eu não acho Que tu tens Estar sempre à espera Daquilo que as pessoas Aixam sobre nós Ou será que as pessoas Vão achar que eu estou a fazer Tipo É meio que a minha Andada para não se fazer nada Na minha opinião É tipo Estagnar e estar parado Não No shit Sherlock Nem vou emoldurar Se tiveres que Estava a pensar No que sou a despedida Não vais fazer nada E Zao Faltou dizer há pouco Que Estamos aqui Com o Diana E o Tiago Que são Fundadores Chamemos assim Do Canal Pança Que podem desde já Subscrever Caso apressem Paparoca Já deverão ter percebido Que a conversa Terá esse Como tema central Eu até gostava De pegar um tema Em que Em que há pouco Tocámos assim De leve Que são Comidas que não combinam A proibir Vou dar um exemplo A minha irmã Sempre que A minha avó Cozinha para ela E mistura Cogumelos com peixe Tem quase um ataque A tua mãe A minha irmã Tem um ataque No sentido Não insulta ninguém Não é nada Mas aquilo faz Não come Simplesmente não come Põe os cogumelos de lado Porque para ela não combina Eu confesso Que também Tenho dificuldade Cogumelos com peixe Cogumelos e peixe No mesmo prato Que peixe Salmãozinho Salmão grelhado Com cogumelos É de bom Deixe falar com a minha irmã Assim coisas que não combinam mesmo Ou tipo Ou coisas que Vamos aos dois Coisas que Combinam um boé bem Só para vocês Tipo aquelas duas merdas Que combinam mesmo um boé bem Eu já tenho inside information Que o Tiago tem Já o Tiago é uma morrer Nesse campeonato Eu gosto de fermentar Eu ouvi-lo mergulhar Uma batata frita Em papa de sarrabulho E a comer Isto é que é bom Pá eu gosto Gosto de experimentar Combinações de Combinações de Doce e salgado Gosto sempre de experimentar Esse tipo de Bacon com chocolate É ótimo É ótimo A minha combinação Que Que fiz uma vez Sei lá Estava-se tudo Após exames Do décimo segundo E Um momento de tensão Portanto E desde então E foi tipo Um dos pináculos Dessas experiências Estapafúrgas Que foi Comer Uma batata frita Das ruffles Com filipino branco Por cima Olha isso É legal Esquece É mesmo Mind blowing É bom É muito bom É muito bom É um snack de referência Desde então Não Não é um snack de referência Mas é uma Uma vez Eu adoro Esse tipo de experiência Uma das merdas Que eu não vivia Com os meus pais Que a minha mãe comprava Sempre tipo Queijo às tiras Estás a ver Sem ser o limiando E queijo às tiras Era enrolar Chocapicos no queijo Sabe-te-o bem Porque o chocolate E o queijo Por algum motivo Sabe-me mesmo bem Mas o melhor mesmo É bacon com chocolate Porque comi isso uma vez Nunca mais me esqueci É muito Mas bacon grelhado Sim sim Quando era miúdo Adorava comer Batatas fritas Pão com manteiga Com Bolachas belgas De chocolate Faz sentido Isso eu já experimentei Faz sentido Claro que faz sentido Obrigada Não faz sentido Faz faz Melhor a batata necessária Existe um canal Que são dois gajos Que vão a feiras Porque lá nos Estados Unidos Para mim é um bocado Overkill Uma manteiga com sal Probabilmente Ainda por cima Existe um canal no YouTube De dois gajos Que vão aos Estados Unidos Tipo a aquelas feiras populares E vão experimentar as comidas Tipo Que são a junção De várias comidas Uma cena que eles fazem Sempre é tudo fritos Tipo fritos em paus Metem um pau Metem a fritar Um mars frito E uma das merdas Que mais tinha sucesso Era o waffles com frango Tipo waffles Já comi De frango Tipo KFC num waffles Já comi e adorei E eu vi aquilo Eu fiquei a pensar É nojento Mas percebo Curto waffles Mas imagina Eu curto Adoro 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 Caldo de verde Adoro Das minhas comidas favoritas Adoro Bacalhau com broa Das minhas comidas favoritas Junto Deve ser horrível Deve ser horrível Você sabe o que eu estou a dizer Eu não vou meter bacalhau com broa Numa tijela de caldo verde Eu penso assim É como a história dos cogumelos e do peixe Olhando para os cogumelos como uma coisa que vem da terra Eu olho para os cogumelos como se olha para um vegetal Um legume Tu vais comer peixe com cenouras Portanto eu acho que também podes comer peixe com cogumelos Acho que nesse sentido Se os sabores estiverem equilibrados Se as coisas estiverem bem temperadas Se os temperos fizerem sentido uns com os outros Eu acho que se houver harmonia Acho que funciona E a ideia de Se tu comes bacalhau com batatas E se comes bacalhau com couvos Não me parece que os sabores de um caldo verde com bacalhau Não, mas tudo junto Tudo junto Imagina Sim, sim Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Espera aí Espera aí que eu vou chegar lá O que eu penso é A forma às vezes A forma às vezes como pensamos a gastronomia É que não encontra Forma de navegar Até encontrar uma coisa que funcione Porque se pensarmos Comes bacalhau com batatas Bacalhau com couvos Bacalhau com broa E comes E muitas vezes a acompanhar o caldo verde Vem a broa Portanto parece-me tudo uma paleta de ingredientes Que vai funcionar super bem juntos O que tu não queres é enfiar o bacalhau e a broa Dentro do caldo verde Mas mesmo isso Como tu Da mesma forma que comes Comes uma sopa com ingredientes sólidos Inteiros lá dentro Ou comes um caldo de peixe Ou comes uma calda irada Eu acho que é só O facto de nunca ter juntado essas peças E dessa primeira estranheza de What? Que não é isto? Não faz sentido nenhum E podes pegar nessas peças E pensá-las de forma A que funcionem juntas Não é É da forma direta De pegar num bacalhau com broa E um caldo verde E podes pensar Nos componentes do caldo verde E como é que os podes incorporar no bacalhau com broa Será provavelmente fazer um puré de batata Que com um ligeiro sabor a chouriço E a couve cegada E podes juntar isso ao bacalhau com broa E provavelmente vai funcionar E vai-te saber simultaneamente a bacalhau com broa E a caldo verde E se quiseres fazer o contrário Mas o bacalhau dentro do caldo verde? Ou imagina Tens uma posta de bacalhau Perfeitamente cozida Faz uma batata laminada Ou uma rosti de batata com bacon Ou com chouriça muito fininha E uma E um creme de couve galega Que é normalmente a couve que se usa No caldo verde E fazes um molho com a couve Ou um creme com a couve E aquele vai à volta do bacalhau E tudo junto Vais tipo Bacalhau com broa E acaba de ver tudo na mesma garfana A alta cozinha é exatamente isso É Como é que podes pensar Os elementos de um prato E estrelhas à alma E combiná-los E tu Quando estás a comer aquilo Sabe-te mesmo aquilo Mas não é aquilo É um teatro De sabores Não é que é de sabores Exato Vocês acham que tipo Porque eu estava a ouvir a falar Vocês acham que os toners Estão para a cozinha Como o guardiola está para o futebol Tipo a nível de inventar Podes arranjar outro tipo De analogia Foi muito a rasca a minha Mas olha Vou-te-sar O guardiola é um gajo Que inventou coisas É um vanguardista Mas vai dar à toa Sim Nesse sentido Nesse sentido Os toners estão sempre A esticar a corda A esticar a ai-lhe A cultura A cultura A cultura do manch E das E das rolotes É uma cena altamente stoner E pode ser pensado A elevar a alta cozinha Mas a cena de stoner Às vezes também é só O que é que há O que é que está aqui E o que é que eu daqui Vou criar tudo Não, mas tem que saber bem O que é que eu tenho O stoner é alta cozinha macagra Exato 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 Mas calhar o stoner Não se aplica tanto Porque o stoner Não é tão sistemático Quanto a alta cozinha Pretende ser Não é porque a consistência É muito importante É um prato de autores Só de uma vez Exato É um prato de autores É site específico Exato Tiago hoje está Todas as coisas Mas vamos só ter uma noção Que é Um stoner Tem as glândulas Como é que se diz Salidas As papelas gustativas Papelas gustativas Muito Naquele estado Ativas Ou seja É tudo Por exemplo Aqueles cachorros Que se come No Porto Na rua Nas galerias São nojentos É da pior E existem fases Da minha vida Que a comer aquilo Foram as melhores cachorros De sempre Estás a ver Ou seja Um stoner É só para stoners A comida Não pode ser para um gajo sóbrio Eu não posso ir comer A casa de um gajo Que fez Sei lá Arroz de pato Mas não era pato Era pombo O gajo enganou-se Estás a ver E vou lá e como bem Não vai acontecer Agora se calhar Se for o Bessa Já come altamente Porque os dois Estão em sintonia Estás a falar Para duas pessoas Que literalmente Não têm grande acesso À cultura de stoner Porque nós não Eu consumo Mas a cultura é morno Seja um praticante Exatamente Eu com esse exemplo Só fiquei um bocado confuso Com o stoner Que é habilidoso o suficiente Para caçar um pombo Acho eu Quer comer arroz de pato O que é? O que é? O que é? O que é? Não é de mais 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 Mas tudo vai a bem com o maionese Que é uma coisa que eu Que eu não cozinho Eu cozinho mal Cozinha Tipo tenho dificuldade em cozinhar Mas não é mesmo Não é por não tentar É mesmo porque eu acho Que existem pessoas Que não É como tudo na vida Não é na realidade Tu és mais Tens mais Capacidade para fazer alguma coisa Eu tenho outra E cozinha para mim É lodo mesmo Autêntico É Pá não sei Não sei Para mim arroz soltinho É quando me cair Panela ao chão Estás a ver? Tipo eu não sei fazer nada Mas aprendi Que E às vezes eu faço Porque imagina Quando há pessoal Que faz a comida deles Que a comida está uma merda Para os outros Mas para ele está todo bom Porque ele que fizeste Tenho a dedicação Que fizeste Sabe melhor Porque foi o que fiz Eu não tenho isso Eu faço a comida E sabe-me mal Mas como é que o Cucu Te alimentas? Tenho uma pessoa Que cozinha para mim Reprodução De estereótipo de género Eu nem queria Eu tentei ir à volta Não Imagina As tarefas cá em casa Estão muito bem estabelecidas Uma pessoa cozinha E uma pessoa limpa E eu limpo Quando sei cozinhar Mas quando Só que a casa está sempre cagada Está sempre um brinco Nem digas isso Mas por exemplo Em nossa casa Eu recuso-me a arrumar Depois de ir a cozinhar E ele depois de eu cozinhar Não teve absolutamente nada Para arrumar Portanto Em nossa casa Nós decidimos Que quem cozinha arruma Porque não era justo Arruma-se a própria cagada É isso É isso que eu faço Eu arrumo Arrumo bem Não, não, não Mas nós não dividimos Nesse sentido Embora inicialmente Pareça uma troca justa No nosso caso Eu sentia mesmo Eu entrava Num cenário De desenho animado Tudo espalhado Eu entrava na cozinha E pensei assim Mas tu cozinhas assim? Existe Isso não pode E pronto Tivemos que Redistribuir as tarefas Nesse sentido Porque eu Quando acabo de cozinhar E muitas pessoas Que têm padrões De comportamento Que são mais organizadas Muitas pessoas Acabam de cozinhar E a cozinha está Só está sujo o prato E a põe ela Não, isso é impossível Isso não é cozinhar Isso é que o meu pai Fazia com os amigos Quando ia para a pesca E ia ver uns copos E ia chegar a casa A nos caras a casa E ao mini preço Comprar um bocado de pescada Isso não é cozinhar Quem cozinha Suja a cozinha Eu nunca vi ninguém a cozinhar E a cozinha ficar imaculada Não, mas a cozinha vai ficando suja E a pessoa limpando Sim, eu vou limpando sempre Não só para a leitura Mas tu sabes Que há alguém Que vai limpar isto Ah, amiga Está a dar Ah, não, não Foga, filha e pá Minha Nossa Senhora Ela sabe que eu vou limpar Até cospe para o chão Se for precisa Ah pá, no nosso caso No nosso caso Nós percebemos que era Que era injusto E decidimos que Cada um E hoje em dia Hoje em dia Eu próprio já reconheço Que o meu processo Já é diferente Claro, porque se que vai ele arrumar Já não deixa tudo carregado Mas eu não tenho problemas Nenhum em limpar Eu sei, eu sei Até porque Rimpo muitas vezes E não tenho problemas Nenhum em limpar Quero que seja O que ele queria dizer Até porque Sou quase sempre O que faço as coisas Por isso Ok, ok Mas então Nós falámos aqui Várias combinações Que não dava Mas não chegámos a nenhuma Combinação proibida Algo que vos Eu tenho uma É proibida Partilha Massa com detergente Faz um pau Estragaste o jogo É proibida Sim, lucívia também Ah pá, eu tenho certeza Que não já falamos sobre isto O seu médico não recomenda Olha, mas vou-te dizer Uma que é nojento E vamos com o bacon Bacon com oréu Já provei É nojento Não tenho É nojento Mas há quem goste Preciso provar Para saber que ia ser terrível Sim, mas é nojento Mas não é por causa da bolacha Por causa do creme O creme da oréu É nojento Ah, não entra se calhar Muito dentro da Resposta à tua pergunta Mas tudo que tem Flor de rosa Como é que é? Como é que Aqueles próteses Há boi de próteses asiáticos Que têm Água de rosas Flor de rosa Estou ótimo Água de rosas Mais para o medeirante Ah pá Dá-me Nada Isso é Para mim é sempre É o ingrediente Qualquer prótese que leve E isso vai-me estragar a experiência E trufa Desculpa Não gostas de trufa? Desculpa Nunca provei Acho eu Pá Quando se começaram Quando se começou a servir Pratos com trufa Nomeadamente Óleo de trufa Azeite de trufa Nos restaurantes Tem uma forma mais comum Nos restaurantes De uma forma mais Nos restaurantes De uma forma mais acessível Que não é não só Restaurantes de estrela Que tinham a lasca da trufa E não sei o que Que custava 400 euros o quilo Eu nunca gostei E achava que aquilo Me sabia de tudo a químico Então Achei Desenvolvi-me a paladar A achar Que não gostava de trufa Pronto E depois fui provar mesmo A lasca A trufa A verdadeira e tal Sem ser aqueles óleos químicos Produzidos E não é uma coisa Que me traga Particular prazer Muito por ter Essa memória Também Mas é natural Que de facto O óleo de trufa Não te saiba bem Porque já foi provado Que muitos óleos de trufa Comerciais Têm um extrato De petróleo Para simular Sabe mesmo a química Para simular esse sabor Então o que há na trufa Que é real O sabor da própria trufa Só me remete Para todas essas experiências Que eu tive E que detestei Vocês Acontece comigo E acho que deve ser Deve ser comum Com a maior parte das pessoas Que é Associar comidas A momentos Tipo Bom, gostaste a ver E quando E por exemplo Quando provas pela primeira vez Uma comida O teu estado mental Influencia O teu O Tu gostares ou não Daquele produto Em específico Comeste Isso é mito Isso acontece Eu acho que acontece Comida acontece Claro Porque a comida tem A tua relação com a comida Tem uma Uma relação muito forte Com as tuas memórias afetivas Achas? Mas em que aspecto? Em que aspecto? É isso que tu vais Alavancar Vais a ancorar Aquelas Tipo aí a minha avó Fazia isto É bom E tipo E sempre E vais descobrir Depois Com literacia gastronómica Que vais ganhando E com as coisas Que vais provando E com novas referências Que se calhar A forma que a Amela fazia Não era assim Tão fixe E que já provaste Versões daquilo Muito melhores Sei lá Imagina Vamos imaginar Uma coisa muito básica A minha avó Faz um arroz de polvo Não sei o quê Não é verdade Tu fazes um arroz De polvo ótimo É um exemplo Vamos imaginar Não é tu avó Faz um arroz de polvo Mesmo incrível Era o teu arroz Era a tua memória Tua referência De arroz de polvo Era aquele E depois vais provar outro Em que é com Com um arroz Com um bago maior E que está mesmo no ponto E que o polvo Não está tão sóbio Como o que estava Como a tua avó Está num ponto mais fixe E que o molho Se calhar não é É caldoso Mas tem mais amido Então é mais cremoso E que é tudo E é mais untuoso E se calhar Tem mais aromáticos É melhor Pronto É melhor Tu aí vais perceber Que se calhar O arroz da tua avó Não era o melhor Não era a tua Referência Do que é um melhor Arroz de polvo Mas Vai ser Mas nunca nenhum Arroz de polvo Te vai remeter Ao arroz de polvo Da tua avó Tipo a primeira vez Que o Lessa cozinhou para ti E é bruto Já te meti Já nem sabe Por acaso Sempre que nós já falamos Sobre isso Ele já me recordou O que é que foi Eu acho que ele foi Bifes de couve-flor Com puré de couve-flor Ou ovos mexidos Porque os ovos mexidos Tiago Não são os meus favoritos Naquele dia eu tive que dizer Que foram os melhores Que eu comi na vida Foi mesmo no início E tu não queres já criar Criar hostilidades Sim Ah e tal Transparência Acima de tudo Os teus ovos são os melhores Mas nunca vamos dizer Coisas que não são bem verdade Minha vida foi uma mentira Entretanto já lhe disse E agora aliás Quando fazemos Sempre que eu faço ovos Faço ovos à minha maneira E sempre que ele faz ovos Faz ovos à sua maneira Porque é mesmo muito diferente E ele prefere os ovos À maneira dele E eu prefiro os meus à minha Pronto Isto para quem é naivo Na cozinha Não faço Eles estão a falar Para mim Olha muito rápido Muito rápido Ovos mexidos Para mim São Não podem Não pode haver Nenhuma parte seca Aquela que fica E que tu raspas Estás a ver Tens assim para fazer isto Os ovos mexidos Não Tens que deixar que ele cole E puxas as pontas para o centro Deixas que ele cole Ou puxas para o centro E soltas o resto Pronto E ele vai cozendo Por partes Pronto E antes dele Começar a colar Tu desligas Tu desligas E deixas que termina ali Mas visualmente Como a Diana gosta São aqueles clássicos Mais ao hotel Pequeno almoço Continental Tu consegues ver Bocados Todos cozinhados De uma maneira Uniforme E crumbly Que está assim Tipo Não está seco Está meio cremoso Está chewy Está chewy Tem assim Tem estrutura Mas tem estrutura Os que eu gosto É os ovos Como se fosse Tipo Um creme É como eu gosto E a forma como eu faço os ovos Eu bato os ovos antes E tempero Antes de eles irem Na frigideira O Tiago Abre-os todos Um a um Na frigideira E depois com a espátula Vai circulando Sem quebrar a gema A soltar a clara Vai sempre à volta Solta a clara Solta a clara Solta a clara Quando a clara Está mais ou menos cozida Ele rebenta a gema Envolve E tempera E parou Eu e o Castro Conversávamos aqui Há uns tempos Sobre gostarmos imenso De ver pessoas Que têm paixão No que fazem Essa é uma das razões Pelas quais vocês estão aqui Vocês têm mesmo paixão Pelo que fazem Nós somos capazes De consumir qualquer coisa E vocês a daram isto Bah, tu fazes ovos mexidos Castro Hã? Tu fazes ovos mexidos Eu não faço ovos Eu não posso comer ovos Se lembra Quer dizer Descobriste um dia Eu achei que estava mesmo Eu achei que na próxima vez Que estivéssemos juntos Ele ia dizer Agora já cozinha Tu já faço ovos Não, não posso Mesmo comer ovos Sim É sério Enfim, olha Vou dizer uma coisa Não, não é boa Alguém uma pessoa Alérgica a marisco Não pode comer marisco Vai morrer Eu sou alérgica a ovos Tudo não É psicossomático É psicossomático Isso é uma conversa Para outras nopcias Normalmente Os meus ovos mexidos São o seguinte Eu fui garganeiro A tentar fazer um omelete Aquilo desfecho E eu Ora, ainda vou ter Me fazer ovos mexidos Normalmente O meu processo é assim A quantidade de informação De estratégias E de paixão Que vocês depositam A falar de Gastronomia É verdadeiramente fascinante Tenho que dizer Digam-me Não sei se A pior comida Que é Para vocês A gente tem aquela comida Que a aldeia Meter na boca É o Água de rosa Água de rosa Não, mas se tem Água de rosa É isso A pior coisa Eu acho que gosto Comer laranja cru Comer Laranja cru Comer laranja A fruta Certo Não consigo E tangerinas Adoro Ah, ok Mais pequeninas Tomo a laranja E o meu corpo todo Mas adoro Som de laranja Gelados de laranja Bolos de laranja Comer a laranja E tu Chico É queijo Queijo com sabor E cheiro intenso Um curto de queijo Quer dizer Não, eu vou Confessar-vos aqui Uma coisa Toda a minha vida Detestei Aliás tenho uma história Engraçada Que fui com Os meus pais E com a minha irmã Suíça Quando éramos pequeninos E entrámos num sítio Onde havia O fóndio de queijo Muito intenso Muito intenso Aquilo dava para barrar Basicamente Pegavas numa faca Barravas no ar E passavas queijo no pão Aquilo era super intenso A minha irmã até meteu Pão dentro do nariz Para não ter que cheirar Aqui Ser minha Muito intenso Muito, muito intenso E crescia a não gostar de queijo Exceto o mozarella Ou o cheddar derretido Ou aquela simulação de queijo Que tem no McDonald's Só que recentemente A minha terapeuta Disse assim Francisco Vamos colocar-nos em posições De desconforto voluntário O que é que tu não gostas de comer É só queijo Então comecei a comer Algum queijo mais intenso E agora comece A gostar de queijo Eu gosto de tudo O problema é esse É a adaptabilidade Portanto Seria queijo Já não Aconteceu-me Precisamente a mesma coisa Com os queijos Só gostava dos queijos Mais Mais Suaves Até que um dia Me apresentaram Me conseguiram convencer A eu experimentar Um queijo azul Espanhol Chamado Cabrales Cabrales Queijo de cabra Por acaso não sei Ok Eu também não sei É um queijo azul Mesmo Olha Aquilo é Tem Tantas Aquilo parece No meio Parece areia Sim Eu estava mesmo A lembrar-me da sensação De tu trincares Parece que é tipo Pérolas de sal Não é? É o mesmo tipo E eu amei aquilo Ok Então É usado queijo Leite Vaca Ovelha e cabra Ou apenas Ovelha É muito bom E é mesmo muito forte É um queijo azul muito forte E eu a partir daí Expus-me A experimentar queijos E a aprender mais Sobre queijos E consegui Consegui perceber Que não gosto De queijos Maioritariamente Os de pasta mole Os favoritos Os Por exemplo Queijo da serra Eu Não gosto Queijo da serra Aquilo é mais amanteigado Porque se for um queijo da serra Mais curado Eu gosto O que eu não gosto É das notas de amoníaco No queijo É um sol E um si Ou seja As cascas Do bril Ok Mas tem mesmo amoníaco Quando eu digo Notas de amoníaco Quer dizer Que dentro dos perfis De sabor E do perfil De sabor Daquele queijo Há um perfil De amoníaco Ou seja Não quer dizer Que tenha amoníaco É a mesma coisa Quando estás a descrever Um vinho Diz que tem Amoras No nariz O vinho Não é feito com amoras Tem compostos Aromáticos Que te fazem Lembrar as amonas Lembram este referencial Isso até É uma ligação interessante Uma pergunta Que eu tenho Para vos fazer Que é relativamente Já foi aqui falado Sobre o referencial E sobre o treino Do paladar Para poder dar Essa descrição Ou para ter um gosto Um pouco mais refinado Exatamente Porque como eu dizia antes Eu sou uma trituradora Sempre comi Praticamente tudo E os sabores Sempre Quase todos Sempre me fascinaram E sempre gostei deles Agora Nunca me preocupei E continuo a não me preocupar Em descrevê-los Em conhecê-los Etc Como é que Como é que se faz Esse processo Imagino que vocês O tenham feito De forma mais ou menos consciente E se não o foi Partilhem E como é que vocês Descreveriam O paladar Em termos Nesses termos Sistemáticos Praticamente Da população portuguesa Em geral Para quem nos está a ouvir Possa Se calhar Identificar Ah eu queria Ganhar um pouco mais De paladar Não sei Se a questão se calhar Mas para o Tiago Não tenho Fumei uns bartolos Acho que Não fuma Está sempre a falar de droga Isto é um inconseguimento Mas que tu a dizer Alguma mentira Tu a dizer Alguma mentira Francisco Não João Paulo Então pronto Tu só dizes verdades És um jornalista encarteirado Eu acho que O importante É nós expormo-nos Aos sabores Mas também Expormo-nos Ao conhecimento Escrito sobre isso Porque Não adianta Ou seja Por muitos vinhos Que eu bebo E que ponho assim No nariz Se eu Não Criar uma ligação Se eu não criar Sinaptes No meu cérebro Que digam Aqui há Amoras Aqui há Madeira Aqui há Casca de banana Eu nunca vou chegar lá Portanto É importante Nós criarmos Um léxico Gastronómico E um léxico De paladar E para fazer isso É preciso Experimentar Muitas coisas E ler Sobre essas coisas Que é para conseguirmos Ficar de facto Com um vocabulário Gastronómico Mas tu não achas Que isso Queres falar Diana? E é só fazer Uma espécie De parênteses Para isto De enquadramento Para isto que o Tiago Está a dizer Que é A forma Como nós Nos relacionamos Com a gastronomia É a de qualquer pessoa Que tem interesse Genuíno E curiosidade E vontade De aprofundar Mais e mais Mais e mais Sobre determinada área No nosso caso Acontece ser Com as áreas Da música Do teatro Da arte Da literatura E da gastronomia Entre outras coisas Que não surgem agora E como temos Genuíno interesse Em... É isso É mais fácil Porque imagina Eu gosto Eu gosto Adoro comer Mas eu não quero saber Como é que chamava o porco Claro, claro Nem de onde é que ele vem Nem... Porquê é que se chama Porco ibérico Porquê é que Se chama também Porco preto Porquê é que De que formas É que se produzem De que formas É que se cozinham Ora é ver Ficávamos aqui Só a falar sobre isso Então O que nós fazemos Por exemplo Quando estamos a comer Na maior parte das vezes É fazê-lo De forma consciente E Genuinamente Procurarmos Estar presentes Se olharmos Para a forma Como se organiza A percepção Do paladar Temos o doce Temos o salgado Temos o amargo Temos o O ácido E temos o umami Umami, pois é Então O que nós Procuramos fazer O que é um mami Já agora Já lá vamos O que nós Procuramos fazer É Estar De forma Consciente Claro que não fazemos Isto no dia a dia Às vezes faço O almoço E tipo Arroz E brócolos Pronto Vou fazer Mais qualquer coisa E o almoço Vai ser arroz E brócolos E mais qualquer coisa E Isto não é um exercício De investimento Na nossa cultura Gastronómica Na discussão E na descoberta Mas a maior parte Das vezes Quando temos que comer É e quando temos que pensar No que vamos comer Também Porque isso depois Uma coisa leva à outra E passa a ser a forma Como nos relacionamos Com a comida E com as escolhas Que fazemos Eu não sei bem Acho que não passei Tempo suficiente A pensar A ler E a estudar Sobre Como é que é A literacia Gastronómica Das pessoas Em Portugal Nem dos últimos anos Nem Com as influências Todas dos processos De migração Que temos E que sei que Obviamente está a mudar Muito Porque temos Cada vez mais Influência De outros tipos De cozinhas Mas é Uma coisa Que me interessa Muito Mas sempre tivemos Se pensares bem Sim Mas apesar Apesar disso Quer no passado Quer no presente O palato Da maior parte Dos portugueses É Preconceituoso Porque Estabelece Um léxico E um Um vocabulário Gastronómico Demasiado Limitado Ou seja Só há aquilo Que é comum Bota azeite E Se te aparecerem Com coisas Tipo Essa ideia Do Peixe Crow Que tanta gente Tem repulsa Ao sushi Por ser peixe Crow Não é O que é que queres Eu não gosto Eu não tenho repulsa Ter repulsa E não querer Experimentar Isso é ter repulsa Não é Não é só Não é só Não é só Não querer experimentar É não gostar Eu tenho culpa Não Não tens culpa Não tens culpa A primeira vez Que eu comi Intrigou Estadurei Não tens culpa Não tens culpa Gosto do frito Aprendi a gostar do frito Mas por obrigação Porque tinha que ir Ao sushi Então tinha que comer Ou era panados Mas também Ao sushi comer panados Não faz sentido Para aqueles panadinhos Então o sushi Mas acho que mesmo Tem a ver com uma questão De referências Que é isto que ele Então diz Desculpa Meu querido Tem a ver Com Aquilo para ti Não fazer sentido E Tu As pessoas Acharem que Só o que elas conhecem É que é comestível E só assim É que se come Posso só dizer isto? Eu como muito Com os olhos Esteticamente O sushi É apelativo para mim Como é servido Estás a ver Eu olho para aquilo E penso Isto é bom Se eu não sabésse Imagina É daquelas coisas Que eu pegava e metia à boca Estás a ver Ou seja Eu não olho para o sushi E penso isto é peixe Não eu olho e digo Isto parece ser bom Mas então não entras nesse caso Mas não é bom Não me sabe bem Então não entras Não entras nesse caso Das pessoas que têm Um preconceito Pensava que eu estava A falar para mim Não entras nesse caso Não precisa especializar a questão Sim, sim Não entras nesse caso Das pessoas que têm Um preconceito Mas por exemplo Existe Eu acho que aqui em Gondomai Já ouvi falar Que existe Uma tradição De se comer Perninhas de rá Certo Aqui não sei Mas existe Sim Pronto Mas há Muitas pessoas Que não conseguem Perceber que Nós comemos Certos animais E não comemos Outro Na outra parte do mundo Há animais Que são comidos E que não comem Os que nós comemos Aqui em Portugal Não temos capacidade De fazer Essa relativização E temos Um preconceito Muito grande Em relação Ao que nós somos Ou que somos nós E ao que é o outro Que é O nojo Tudo o que é Desconhecido É nojento E isso está Presente Em muitas coisas Desde a gastronomia À sexualidade O preconceito Para com A homossexualidade Está patente E é representado Através do E beijar um gajo Que nojo Quando simplesmente Podia ser só Transmitido Às pessoas De que Beijar Alguém do mesmo sexo Não é nojento Podes simplesmente Não ter vontade De Está tudo bem É diferente Podes Não ter vontade De comer Sei lá Patas de rã Patas de rã E isso Não passa A ser nojento Podes experimentar Não gostar Ok Podes por exemplo Mas aí não vais Tipo experimentar Meio a medo Não Acho que não Imagina a primeira vez Comer testículos Olha Como é testículos Há culturas Em que os testículos São altamente valorizados Há culturas Asiáticas Onde comem Os ovos de mil anos Ovos de mil anos O que é isso São ovos que ficam A fermentar Debaixo da terra Durante Não sei se é Debaixo da terra Ficam a fermentar Durante muito tempo Ficam com um cheiro Memo Cheiro burro Ficam verdes Com a gema Absolutamente cremosa E são cenas Que naquela cultura São consideradas Uma iguaria Uma iguaria Por exemplo Os ovos Com os embriões Lá dentro O Dark Sun Já foi Convidado A comer isso E disse que foi Das piores experiências Mas eu pôs-se Nesse 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 lugar De experimentar E Eu acho Que o mais típico Desse exemplo Que estás a dar É o repúdio A comer insetos Tudo o que seja Fora daquilo Que foi Culturalmente Instituído Vai soar sempre Estreio E desafiante Nós temos um pouco isso E nós absorvemos Algumas características Até por causa De todo o processo Colonial E de mixis Nação Que houve É que Isto é a minha impressão Eu também nunca li Sobre isto Mas é a minha impressão Muito clara Nós somos considerados Muito estranhos na Europa Pela quantidade de arroz Que comemos Os portugueses? Sim Nós somos arrozeiros Nós comemos imenso arroz E em Espanha não se come arroz Em França não se come arroz Como nós comemos E nós Há coisas que são Lá está Instituídas Na nossa sociedade Com uma prática comum E que não nos são estranhas E parece que Eu não sei se é tanto ao nojo Mas é sempre Uma repulsa É sempre Eu estava também a falar E acho Não sei se faz muito sentido isto Mas é a mesma coisa Que comer cão Por exemplo Talvez não É uma barreira ética É ética para nós Para nós Sim Mas em que é que diferencia Comer cão De comer coelho E porco É só porque estamos a associar Que essa barreira Ética Para nós é mais valiosa Ligada à questão do animal Que é doméstico Mas um coelho também é um animal doméstico É diferente Pode ser O coelho que tu tens Como um animal doméstico Olha a Cássia Não vai ser o coelho Que tu vais Que tu vais levar ao forno Certo Sim, mas Imagina Eu Pá, eu adoro animais Sempre tive cães Pá, eu não comia os meus cães Obviamente Se eu estivesse num país Em que se comesse cão Estás a ver E eu tendo A noção Do como é que Como é que A carne de porco É Como é que não chega ao prato Tipo, eu não iria Se calhar podia não comer Na altura Estás a ver Só tanto à frente É que um gajo vai saber Se vai comer ou não Mas se calhar Eu comeria Estás a ver Tipo, se eu estivesse num país Em que viesse Tipo, um guisado de carne E batata E molho Que se calhar comia Tipo, qual é a diferença De comer este cão Ou comer o porco Como em Portugal Estás a ver Eu acho importante Agora, moralmente Falar-se na cena do porco Eu acho importante Por exemplo Nós irmos No caminho De comer menos Produtos De origem animal Mas acho mesmo Mais importante ainda De certa forma Forçarmos A apresentação De como é que as coisas Chegam ao nosso prato A matança do porco É uma coisa Muito importante E é um ritual Que depois De veres uma matança Do porco Provavelmente vais Consumir carne De uma forma diferente Quando assistes A essa matança do porco De que tu estás a falar Porque A maior parte das pessoas Não tem Que é a nossa cultura Mas aquilo Que a maior parte das pessoas Tem acesso Que pode pagar Porque esse porco Que foi matado Dessa forma É ética Responsável Consciente Que vai alimentar Uma família Durante um ano inteiro Traduzido aos dias de hoje Não vai ter o mesmo preço Para o consumidor Que a carne do porco Que tu podes comprar No supermercado Pois não Mas a minha ideia É exatamente essa É Desconstruirmos A ideia capitalista De que devemos E podemos Comer tudo A toda a hora Mas eu acho que a forma Como tu matas o porco De forma Pelo menos Eu lembro-me de ver A minha avó Que tinha porcos Na altura Era no vinho E a forma como tu matas Não sei se obviamente É em todos os matadores Mas há uma forma Muito mais Tipo é um tiro Estás a ver Os porcos Estão todos em filinha Levam um tiro Morrem E a forma como a minha avó Dizia E ainda hoje em dia Se faz assim A minha avó já não faz isso Mas o que se fazia Era tipo degular o porco Estava o porco Degulava-se o porco E deixava-se o porco Tipo sangrar até à morte Porque diziam que a carne Ficava melhor Mas não era só Mas não é só pela forma De o matar Isso é mais humano Não é só pela forma De o matar É também pelo que Representa O ato em si Que é depois da matança Do porco Aproveita-se tudo Num modelo Em que se trabalha Numa escala Tão grande Faz-se porco E mete-se porco Partes do porco Ao lixo Para fazer farinhas E só se aproveitam Os lombos As costorretas E etc Tipo Eu acho que se deve Ir num caminho De produzir E vender Muito, muito, muito Menos E aproveitar Muito, muito, muito Mais Por uma questão De respeito Pela vida Dos animais E também Por uma questão De De mercado Que é tipo Ninguém te poderá dizer Tipo Eu estou precisando Às vezes eu concordo É 100% Mas ninguém te poderá dizer Se tens respeito Pela vida do animal Então não mates o animal Claro Claro Eu percebo Se vais pela questão Do respeito Pelo animal Então não mates o animal Porque O meu animal já está morto A vida do animal Já perdeu ali Eu percebo É só restos Eu percebo Só carne E não há mesmo Desculpem Não há mesmo Uma resposta certa E outra errada A mesma forma Como tu vês E te relacionas Com o mundo Tu podes sentir Que matar um animal Dessa forma Para esse efeito De forma Consciente Sustentável Económica E socialmente Enraizado Não é? Que faz parte De uma estrutura E de um modelo De sociedade E de comunidade Em que somos todos um E isso também Faz parte Da narrativa Do porco Acabar por Eventualmente Ser morto Para alimentar Famílias Durante meses Tu podes acreditar Que isso é Respeitar O animal Certo Como podes acreditar Que a única forma De respeitares Um animal É sustentá-lo Alimentá-lo Até ele eventualmente E cuidá-lo E até ele eventualmente Morrer Aí provavelmente Não vais poder Comer Se ele morre De doença Ou de velhice Provavelmente Ele não vai ser Bom para a saúde Não vais poder Comê-lo Mas é super válido E respeito Mesmo muito Qualquer Que seja O paradigma De cada pessoa A olhar Para esta situação Porque é uma situação Muito fácil De polarizar É uma situação Mesmo 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 Sensível Porque Estamos a lidar Com os seres Cientes Eu acho Que não se deve Eu acho Que se deve Fugir Da massificação De produção De animais Para abate E eu acho Que os animais Para consumo E para serem Consumidos Por pessoas Deviam estar Inseridos Num ecossistema Ou seja Natural Ser caçados E ser caçados Não Ser caçados Não Serem Eu sou muito A favor disso Porque a minha Mão contenda É domesticação Mas isso é impossível Não é impossível Não é impossível É impossível Já viste o que era O meu nível Porque é impossível No sentido em que Económico Para as empresas Fazem isso Claro Porque o interesse Não vai acontecer isso Pois é Mas o interesse Não é servir As empresas O interesse É servir O planeta E se tu Espalhares Animais Pelo nosso Território Esses animais Vão fazer Com que A própria Terra Tenha uma Qualidade Muito maior E nessa terra Vais poder Plantar Coisas Que vão sair De uma forma Muito mais nutritiva Não vais poder ter animais À solta E plantar coisas Para os animais Pois não Não vais ter a solta Não vais ter a solta Vais ter um sistema De agropecuária Pensado É uma ideia É uma ideia de Tiago Ou é algo É uma coisa Que já se faz Olha A Quinta Darminho Em Mangualde Viseu É um projeto De duas pessoas Da nossa Faixa etária Talvez um pouco Mais velhos Mas por aqui Que fazem um projeto De agricultura E pecuária Sustentável E que eles foram Descobrindo Um bocado também A pulso À medida que foram Tendo dúvidas E problemas E questões Para resolver E a necessidade De ter porcos Dentro da Quinta O facto de eles Terem porcos Dentro da Quinta Foi fruto De uma necessidade Não foi Vamos ter o nosso porquinho Foi mesmo Uma necessidade Para Não sei questões técnicas Que não é minha área De domínio Mas convido toda a gente A poder Conhecê-los E também A fazer perguntas E a tirar dúvidas Ou até visitar A Quinta Que eu acho Que eles às vezes Permitem Ou até voluntariarem Se por exemplo Há muitas alturas Em que eles aceitam Pessoas voluntárias Para conhecerem o projeto E fazerem A penha do mirtilo E outras coisas De género Mas sei que eles Têm um projeto Em Portugal Como outras pessoas Que estão à procura Dessas soluções De agricultura De subsistência De agricultura Agropecuária sustentável De mudar a forma Mas tu não achas Que isso funciona Funciona bem Em grupos pequenos De pessoas E não Tipo Numa sociedade Que temos que alimentar Dez milhões de bocas Mas por isso que eu estou a dizer Tipo Porque o mercado É muito maior O mercado O mercado Tem um O mercado Produz mais Do que Aquilo que é necessário Se nós fizermos Se nós fizermos um Degrowth Que acho que é o caminho Sim Se começarmos a produzir menos E a consumir menos Acho que podemos conseguir chegar A modelos Onde a produção De animais Para consumo Está ligado A um ecossistema De uma forma sustentável Eu percebo Eu percebo O que estás a dizer Acho É difícil Redesenhar a escala Óbvio Agora Obviamente Se tu conseguires 500 mil pessoas Passar a alimentar-se assim Estás a ver? Mas nós estamos aqui pregafondo Na utopia Claro Mas só já Se 300 mil 300 mil pessoas Alimentarem-se assim Já é uma quebra muito grande Já é uma ajuda Influencia à volta Claro que sim Agora Não sei Não sei Porque tu também lá está Tu tens Acho que No que toca à alimentação Tu tens que Fazer uma Educação não chata Que o problema de educar as pessoas É que é sempre chato Para caralho As pessoas não querem Tens que arranjar uma forma De conseguir chegar às pessoas Tens que te tornar apelativo Essa é que é a dificuldade Sim mas é isso Chegar às pessoas E dizeres tipo Porque o comodismo Isto é comodismo Não passa disso É a gente chegar a pegar Comer Comprar barato Eu quero comer Tomar de escuração De boa em dezembro Porquê? Porque Podem vir da Nova Zelândia Mas é isso Tu também Vai ser difícil Acho que é difícil Tu Pode ser possível Obviamente Mas Uma porcentagem Não é que seja Uma reeducação Que é necessária Tipo Não podemos ter Tudo Everything Everywhere All at once Não podemos ter Tudo Já é grande a filme Afinal? Já é Já é É grande a filme Não eu tinha dito Que era grande a filme Eu sei que sim Eu sei que sim Não podemos ter tudo Ao mesmo tempo A toda A toda A toda A toda altura Não podemos Sim É isso Agora Vem a época Desculpa Vem a época Da ervilha torta Come só a ervilha torta Vai a ervilha de quebrar Vai até acabar Faz tudo Pois Mas nós já não estamos Habituados a isso E aquilo A que a generalidade Da população Associar Natureza humana É contrariar Um ecossistema Exatamente A questão planetária E é muito A partir do momento Em que fazes Em que crias Uma ferramenta É em que domesticas Um animal O corolário natural Água quente Na torneira Exato Como é que era O corolário natural Do fundamentalismo vegan Que até já Já nos veio aqui Bater à porta É deixa de ter Animais de estimação Porque estás a influir Sobre vidas Essa é a reta final Exato Eu acho que é Mas se for a seguir Eu também não exige A ninguém que siga A ter as outras coisas Mas eu acho Mas eu Acho que esse também É uma coisa importante Apesar de eu achar Que devemos comer animais Mas acho que Ter animais de estimação Principalmente Da forma que se tem Hoje em dia É mesmo Desperdício de recursos Porque eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu vou estar a me achar Vai ficar o gato Eu vou dizer isso Na frente do gato Às vezes Eu abro o facebook Teve a pessoa que vai dormir Acordado Às vezes abro o facebook E vejo Olha Por exemplo Abro o facebook Vejo um post Eu vou perder A minha melhor amiga Vejo um post Vejo um post Daquele grupo O Ira Não, não, não Não vou falar disso Vejo um post Daquele Do Do Da dieta Do palio Da dieta Da dieta palio Sim Ok Pessoal a fazer Alimentação Para os cães Tipo Bro Uma quantidade De comida Que dava Para alimentar Uma família Durante duas semanas Mas os animais Também são parte Da família Pois Eu acho que Isso é preciso Uma reeducação E ao less Eu acho que Eu percebo Estás a dizer Eu percebo Acho que Há muita Mimelhice Hoje em dia Eu acho que Isso é mimar Demasiadas merdas Acho isso Porém Eu compreendo Que para muita gente Mano Eu não consigo fazer isso Eu não olho para um animal Estimação e penso É como se fosse uma pessoa Não Está ali Está a saber Mas eu compreendo Para muita gente Que quer dar tudo Há quem faça Festa de anos Aos cães E aos gatos Isso aí Eu acho que Eu acho que a regra É muito simples Deixa a porta De casa aberta Se o animal sair É a vontade dele Se ele voltar É a vontade dele Respeita a vontade dele Se tem fama Se tem frio Se foi atropelado Se está ferido Queremos respeitar a vida ou não O sofrimento e a morte Fazem parte disso Não, não fazia isto Não vou abrir a porta Não vou abrir a porta Claro que não Eu também não Também é um gozir Atirar o gato da minha casa Eu feri os pinos do carro Eu em casa dos meus pais Também tinha ataques Ai a porta está aberta Ao bicho Da por cima Aquele bicho Exatamente Que ficava perdido Pois não sabia voltar para casa Aquele tolo daquele cão Qualquer maneira Mas eu percebo É o último É tipo É o sim Abra a porta E deixa eu ir Abra a porta E deixa eu ir Abra a porta Eu vou dizer uma coisa Era só procura-se Nos postos Claro que sim Mas isto já tem que ser Uma ação concertada Mas já que estamos aqui A falar de ações concertadas E sistemas planetários E cenários hipotéticos Eu tenho um para vocês Como vocês devem saber Que são pessoas informadas Nós mais cedo ou mais tarde Vamos ser invadidos Por uma espécie alienígena Com intenções defastas Essa espécie alienígena Acha muito engraçada a organização do nosso planeta Por países Guerras Seres que não se dão bem entre si Que são da mesma espécie É uma coisa que é muito estranha para eles E são uma espécie muito competitiva Porque eles são todos amigos Queres ver E portanto O que é que acontece Eles decidem fazer uma competição Uma competição Como já devem imaginar Gastronómica Olha o Beerus no Dragon Ball Olha exatamente Se calhar é daí que vem esta inspiração Eu não me lembro Mas é exatamente nesse sentido Nós temos que garantir Ou melhor Dar a maior hipótese de Portugal Para Sobreviver À chacina mundial Portugal tem que sobreviver Perante todos os outros países Isto aqui É Portugal É tipo o Royal Rumble Pegas na gastronomia portuguesa Os alienígenas vão provar E no final Vão decidir Qual é o país Que ganha Que sobrevive Ok 711 711 711 Ok Num é não Portanto Num é não Tenham dentes Me tenham dentes Isso conta tudo É o seguinte Nunca me Se quiseres Não, não, não Eu vou dar Eu dou outra explicação Eu dou outra explicação científica para isto São seres que são altamente desenvolvidos E conseguem manipular a própria estrutura molecular Eles não comem necessariamente como nós Por isso acham fascinante o ato de nós comermos Digerirmos e defecarmos Portanto O que eles vão fazer É alterar a sua estrutura molecular Para ser igualzinho à nossa Sentirem os sabores como nós os sentimos Digerirem os alimentos E depois defecá-los Portanto Se lhe deres caganeira Eles também podem não gostar disso Chile cancela Foi-se tu que tiveste esta ideia Sim Isto é super Portanto Temos que montar uma refeição Aqui as quatro Mas uma refeição Tipo Imagina a entrada É isso que eu vou É como quisermos É o que quisermos Não é um prédio existente? Nós temos que montar Nós temos que dar uma experiência A reuniões cheias Para sobrevivermos Em competição com outros países do mundo Em competição com outros países do mundo Então deles vão infartar os pizza Se calhar é isso que nós pensámos Se calhar vou com uma feijoada Tras montanhas Eu acho que sempre ficava Eu acho que ia por uma Uma mariscada mesmo Daquelas Mariscada Eu acho que tinha que ser uma cena Assim Vamos concordar aqui no conceito geral Mariscada É uma hipótese Eu acho que tinha Eu acho que mesmo que devia ser uma cena One bite one shot Estás a ver? The perfect bite A dentada perfeita Bacon com chocolate Não Acho que tinhas que conseguir Pegando naquilo Pegando na resposta Que não chegámos a dar a bocado Dos cinco sabores presentes No nosso Amami Umami Umami No nosso paladar Acho que devíamos pensar Em sabores Aromas Texturas Das proteínas Aos vegetais Aos aromáticos Etc Às especiarias Que fossem mesmo Uma identidade Tuga E construir Um perfect bite Com cor Forma Textura Sabor Que tivesse Um equilíbrio Óptimo Entre cor Forma Textura E que dentro do sabor Fosse mesmo Tivesse Conseguisse ter Esses elementos Todos presentes Então vamos fazer assim Cada um vai dizer Um alimento Ou uma cena Estás a ver que tu Podes Não Que podes Só te ganha ser a última Numa dentada Tu provas o alimento todo Eu tenho um Eu tenho um Os americanos Estás numa colher Eu vou para Eu acho que é É forte É forte Améijos Ok Améijos Améijos A parte da mariscada Peixe Ok Chega do mar Tens a textura Estás a ver Não comes Mas eles podem Eles sabem que não vão comer Não é a casca Como é que sim Não vais assinar Não vais assinar Não Lá está Tu podes desconstruir Não precisas dar améijos na casca Améijos pode ser Um elemento do prato Que nós Vamos oferecer Eu ia com ameijos Ok É fácil de comer Textura Nós somos um povo pescador Perto do mar Sim Daí a mariscada Para ser uma última E nós estamos aí Com uma premissa Falaciosa Que é Se nós vamos representar A nossa gastronomia Representá-la Com uma criação De alta gastronomia Que junte várias coisas Não é fiel A nossa identidade Exato Mas se vamos perder Mas eles não sabem isso Não, não, não Mas eu acho Então peraí Mas se vai ganhar na Itália Não, não Mas porra Vai ganhar na Coreia Deixa pensar então Deixa pensar então Eu acho que tem que ser Uma coisa Eles depois vão ao Google E vão ver Quantos itens é que há Para esse prato Na nossa gastronomia Exatamente para assegurar Essa fiabilidade Posso usar ferramentas digitais? Agora? Sim Claro que sim Eu vou portanto Preparar algo que eu acho Que é importante para a entrada Ok? Que é uma coisa Que em Portugal Nós não valorizamos o suficiente Um mulete com manteiga Não Mas também pode ser importante É o rissol O bom rissol Rechonjudo Cheio Com o sabor no ponto Acho que começar com um rissol O rissol E um croquete Um rissol Um croquete E um bolinho Para calhar E um bolinho Não sei o que é isso Mas terás o croquete Acho que devia ser O croquete crispy Por fora Cremou-se por dentro E davas o rissol de camarão E o rissol de camarão É muito arriscado Sabes que o rissol Com chocolate Já provei muito bom É o rissol de camarão Acho que é arriscado Mas pronto Mas ok Podemos concordar aqui no rissol Vamos com o rissol Claro Se nós formos assim mesmo Atrás disso Então vamos porquê Para um brato de polvo Com a calhau Assim Eu acho que a ideia do marisco É muito boa E eu vou dizer Porque na minha singela opinião Não É porque Ninguém tem noção Em termos mundiais Do quão bom É o marisco português Certamente muita gente E lá me tem marisco Que não era da mesma qualidade Eu vou dizer isto Na minha experiência Absolutamente enviesada Há uns anos atrás Eu estava Numa estrada Numa estradeca qualquer Na Nova Zelândia É um bocado flex isto Mas é facto E passei por um Passei por uma barraca Ao lado era a estrada Passei Rochedo Mar Passei por uma barraca Que dizia O melhor marisco do mundo World's best seafood Uma pesquisa rápida no Google Levou-nos a concluir De facto É que ele já tinha ganho Muitos prémios Aquela barraquinha Apenhavam lá o marisco Comia-se logo ali Era uma merda Eu achava que Não, era uma merda E portanto Se nós metemos o nosso marisco Já ganhamos a toda a gente Queira meter Acho que eu Ok, ok Aí é o marisco Animal marido Depois chega um bacana Qualquer De um país Qualquer À beira do mar E que de repente Naquele ano Não é bem assim Se calhar estás habituado A aquele sabor O que eu acho Acho que temos Que pensar Membro em coisas Que nós acreditamos Que vão representar Mesmo bem A nossa identidade Mas que também São potenciais Vencedoras Por isso Tem que ser coisas Que são Gulosas Que tem que ter Um elemento crocante Pois Para sobremesa Se calhar É boa ideia É porque está No topo Do taste atlas A qual? Pastela do lém Pastela do lém Ok E a nata em segundo Ok Sobremesa Pastela do lém Concordo E uma nata Porque eu sou um bom E uma natinha do céu O que mais eu tinha Mas a nata do céu Mas a nata do céu Do restaurante Mas então O que é que tu O que é que achas De prato principal? Acho que devíamos ter Um prato de peixe E um prato de carne Em termos de Rank Best traditional food In the world Dos Taste Atlas Awards 2022 Em terceiro lugar Estão as amejas À bolhompato Pronto Acho que é De aplicar Em primeiro lugar Está o kare Japonês Em segundo lugar Picanha Que é portuguesa também Pronto Não é Não é Não é Lamento amigos Deixa-me ver O que é que tem mais Aqui em Portugal Para ser mais coisas Se não responda Não responda Que passas É só não dizer Não Não Olha Em décimo terceiro As gambas à la rilho Que é tipo merda Merda As gambas à la rilho É tipo merda Não, não É a meijo É simples É eficaz Eu percebo porque é que está nesse lugar Eu proponho Rissol de carne A meijo A bolhompato Eu ia para as plumes Mas a meijo A bolhompato É uma questão de Justiça poética Plumes E uma porca alentejana Em vigésimo E eu ia nessa Eu ia para a carne Porca alentejana Depois da conversa Que tivemos ao almoço Carne porca alentejana É uma É uma construção Turística E é uma comida barata Mas existe isso No alentejo Só que não se chama Carne porca alentejana É uma cena Carne com ameijos Mas é uma Mas a carne porca alentejana É uma cena barata Ó Castro Eu agora tenho de te mandar Aqui uma farpa Eu acho que tu não gostas Assim tanto Carne porca alentejana Nós é que enquanto Grupo de amigos Tínhamos o hábito Ir a um restaurante Que era efetivamente Uma cagada E o único prato de jeito Era carne porca alentejana E portanto Ganharam os Rejoões 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 Toda a gente gosta De Rejoões Eu acho que o caminho Eu estou confortável Com o Rissol de Camarão Ameijas a abenão Rissol de Camarão Eu não estou confortável Não, não Camarão não Rissol de Camarão Eu não estou confortável Com a Rissol de Camarão Rissol de Camarão Ameijas a abenão Ameijas a abenão Eu acho bem a cena Da pluma Eu vou-se querer morrer Uma pluma Com a sorda Não sei Com as migas Com as migas Migas é forte E a de Que é branco Tinto Nós temos excelentes vinhos Claro Nós temos Tipo Sabe a coisa que Portugal tem É bom vinho Ah, tens uma seleção Disse Ó pá, imagina No primeiro Uma birra Para o Rissol É imperial É escorrer A escorrer Ainda do copo Estás a ver? Depois um vinho Um vinho do Anselmo Mendes O CR7 Do vinho verde Mas eu acho que se vamos Para as ameijas Eu acho que se vamos Para as ameijas Tínhamos que ir assim Para um ácido Para um alvarinho Um tinto Vamos pôr os bêbados Um bagaço Pôr os bêbados Mas eu não ia Mas eu não ia Para um tinto Clichê Ia se calhar Para um tinto Um turra Uma coisa assim Um tinto natural De baixa intervenção Uma coisa que tem Aquela Distrigencia É de baixa intervenção É de PSD São aqueles São aqueles vinhos Que não têm Tanta intervenção Química Durante o processo Eu percebo o que queres dizer Não tem que ser necessariamente Não tem que ser necessariamente Aquele tinto corpulento Sim Mas há vinhos Mas nós queremos Passar a imagem do Tuga Tinha que ser um Papa Figo Estás a ver assim Uma coisa Mas não queremos Passar a imagem A imagem Do Tuga Mas queremos ganhar De que Tuga É que queremos passar a imagem Do Tuga classe Média baixa Que é o Tuga E esse Tuga ganha? Sabe como é bem Não é o Tuga Não é o Tuga? Não é o Tuga Só a referência Ao classe Média baixa Ah o classe Acho que Sei lá Acho que Acho que as entradas Tipicamente Tuga O Rissol E eu metia também Um molete Com uma antiguinha De pacote Pecaninho Que não vá Querer barrar um bocadinho Também apostava no Porque a pontalho é bom Não é Tuga Não é Tuga Não é Tuga Não é Tuga Acho que aí não É Tuga é de quem? Mas acho que é italiano O pão de alho é italiano Na minha referência Pode ser que tenha outra origem Agora o amulete Se fossem umas torradinhas de broa Se fossem umas torradinhas de broa Esfregadas com alho Isso já é diferente E azeite Aquele pratinho de azeite para tu Isso já é tudo Ok Acho que estamos aqui a chegar a algum lado Vamos recapitular? Pelo menos é a fome Porque prémios Rissol de carne Corpulento e saboroso Isso e cremoso portugueses Não metes não Tu metes os três cabaleiros do apocalipse O rissol, o croquete e o bolinho E o bolinho era o que estás a ver Assim num pratinho estás a ver? Concordamos nisto? Sem rissol de camarão não voto Os dois! Todos os dois! Ok então Eu colo os dois Quando eles vêm por isso Mas rissol de carne Tu achas rissol de camarão? Quando é bom Mas até Estou só comi maus até agora Mas um dia Eu percebo É porque eu acho que o rissol de camarão O de carne vai sempre Até frio O de camarão é mais do que rissol de carne Mas depois Não, não, não Pode ser os quatro Quando vem os quatro para a mesa Eu como os quatro Eu como os quatro Isso é para a entrada A entrada é a mesma Abelhão Pato A entrada? Sim Este é o coverro Tem o molete Tem o molete Logo de início também Temos o cerveja Cerveja Musa? Superboc? Sagres? Superboc Nortada? Superboc Lamento Lamento A cerveja tem que ser Superboc Pronto É verdade Se é para ser tu Temos que ser Superboc Podíamos ir para Sagres Mas não Ok Cá estamos Mas nós queremos ganhar Não queremos passar figuras Frizz limão Ou no final Pode ser Ok Ou no final já está Uma vez de amarga Pode ser uma frizz Sem ser limão Nós pensamos de uma coisa O beirão O beirão é muito típico É muito típico Aliás é o pré Mas não vais dar beirão A ninguém que queira Ter uma boa experiência gastronómica Sim Que queiras ter Ganhar um prémio Não é? Tipo Podes Eu não gosto Eu não gosto muito de beirão Estamos aqui O maior afecionado De beirão Mas se tiver Ele bebe Eu gosto muito de beirão Se tiver No algarve Um beirão gelado Com É no Se eles chegarem ali A hebra Já não bebe É só no algarve Se tiver em situações De calor Um beirão gelado Sabe pela boca Ficas com a boca É toda a parça de papa De açúcar Ok A meia joava-lhe um pato Com uma alvarinha É isso Plumas de porco preto Com migas de pão e espargos É isto O segundo prato? Sim Com um tinto De pouca intervenção O chamado Passos-coelhos Em que spot? É que é importante Também o spot O spot onde vais comer isso O spot é o spot deles É o palácio deles É a naftes Mas eles para terem A experiência toda Pronto O spot É o Monte Craster Mas comer ao balcão Mas comer ao balcão Mas comer Mas comer ao balcão Com barulho de fundo Com o Porto Benfica Lá na televisão Coisa mais tu Ok E depois passamos Imediatamente à sobremesa É isso? Sim Ok Pastel de bolenho E pastel de nata Estou a fazer em prova cega E café com o xirinho Para a caça E o cafezinho Tem que ser o café E depois no final Bem um gajo Com uma caixa dourada Com um cigarrinho Um gajo acabado Depois de comer assim Estourar um cigarro E se houver crianças Não, o Porto da Morela Se houver crianças O Porto da Morela Exato E se houver Aliens criança Embora não seja português Faz parte da cultura portuguesa Já demos o show E podemos pôr o Porto da Límpia Que é o Pingu Para as crianças O Pingu Não, o Pingu O clássico O Pingu Se isso não é Tuga É nosso Que saudades Não, o Pingu é Tuga Se não me for É apropriação cultural Eu acho que tínhamos aqui Tínhamos aqui um Acho que ganhámos Não sei se ganhámos Acho que Ai estamos a ser muito Acho que com o Pingu ganhámos Ai estamos a ser muito arrogantes Consoando as culturas Outros países Para começar Eles vão ficar tão pinheiros Sim, mas qualquer país Olha, vão a qualquer país Dá pinga Vão ficar pinheiros Mas imagina Vão à Ucrânia E ficam pinheiros com vodka Que é o mesmo que noutros países E que é uma coisa Que não tem o mesmo sabor Não tem a mesma panaz Não tem a mesma subtileza Que a nossa cultura É, mas depois vão na México E tens Isso, ou eu a aplicar Meu preconceito É, e depois tens de comida mexicana Não, México Mas depois cargam-se todos Ai tu não te cagas com isto Ai tu não te cagas com isto É, não te cagas com isto Se não, ah mano Depois vão ao México Não, esquece Eu tenho a certeza Deixamos ao meu racismo do bem Mas porque há mesmo Muitas Muitas Gastronomias Que têm mesmo Pratos super equilibrados Claro que sim E isso é o que te dá Essa sensação de Prazer e satisfação É quando uma coisa É mesmo, mesmo, mesmo Equilibrada Não estou a dizer Que a nossa não tem também Mas Eu aposto a nossa Tipo Acho que faz um sistema Vamos ali nisto Mas temos que ter Obviamente Temos que ir com humildade Temos que levar uns Lanchantes E te pôr nas outras comidas Tens o risol Já tens o coveiro dos fritos Um bacalhau Eu acho que Se fosse Se fosse para ir para um peixe Eu ia para um peixe gilhado Não ia para um bacalhau E não ia para um bacalhau Até porque a Islândia Chegava lá com um bacalhau E tu não enxeravas Que é fresco Portanto Estamos alinhados Vamos concorrer Eu acho que Palmas Palmas por termos salvo o mundo De nada E quem é que cozinhava? É importante Quem que era o chef? Era o Lobomir Aí o Lobomir Eu punha aquele chaval gordinho Como é que ele chamava? Sabes o Jorge qualquer coisa Não era Jorge? O Fernando Mendes? Não, já acho que é que estou fora O do Masterchef Junior Ah, não sei Aquele chaval O Jorge O Jorginho E o Jorginho a cozinhar Exato Vambora, Jorginho Ai, o que é que tu poste lembra? O que é que tu poste lembra? Maravilhoso Música de fundo Estava a dar assim Um lo-fi que embarreiros O José Pinhar É, o José Pinhar Vamos Muito obrigado Vamos cumprimentar-nos Depois do jogo Eu acho que é uma manobra De fair play Foi um enorme prazer O que é isto? Olha Pá, deixem eles Amém darem o modo final O que é que tem para seguir O que é que não tem para seguir O canal avança No Youtube E no Instagram E em todas as plataformas De podcast No podcast Podem Nas plataformas de podcast Podem ouvir Anitta Garibaldi À mesa E o Enxval Programa da Diana Em breve vamos Estrear novos programas Se querem Ouvir Falar sobre gastronomia Ouvir Receitas novas Ouvir Pessoas a discorrer Sobre comida Como nós estivamos a fazer aqui E sigam o canal avança Mas com muito mais conhecimento de causa Do que nós Do que nós de vida Do que nós Do que nós Sim Conhecimento de causa da comida Nossa senhora E podem seguir também O Estúdio Cozinha No Instagram Se tiverem Algum restaurante Ou se tiverem Alguma marca Gastronómica E precisarem De fotografias Ou vídeos Ou escrita Para ajudar a vender Os vossos produtos Já sabem Podem contactar O Estúdio Cozinha E é isso E aí Beijos, abraços E cotoveladas Está fechado Falei José Pinhal